Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tom Brito e hoje vamos fazer aqui mais um estante industrial. Essa estante é pequena, ela vai ser tipo uma divisória, mas fica bem bacana, vai ficar um projeto muito bom. Então acompanha aí, eu vou estar passando aqui as medidas, caso você queira fazer nas mesmas medidas, mas você pode também estar adaptando esse projeto e fazer conforme a sua necessidade. Então já peço aí que deixe seu like, você sabe que toda semana aqui são dois vídeos novos no mínimo, e sempre conteúdo grátis para você. Se você é novo por aqui, já faça a sua inscrição. E agora, vamos aqui as medidas dos metalons. Bom gente, então, olha só. Aqui eu vou ter quatro metalons de 1,30m, eles estão aqui de 45 graus, dos dois lados, tá? 45 graus. Aqui eu vou ter mais quatro, que estão com 50,5cm, também 45 graus dos dois lados, certo? Aqui eu tenho quatro de 32cm, que está 90 graus de um lado, 45 do outro. Nessa mesma linha aqui eu tenho dois de 15,5cm, tá? 90 graus, 45. Tenho mais dois aqui de 28,5cm, 90 graus aqui e 45 aqui, tá? E agora esses aqui são de corte reto, 46,5cm, duas peças. Aqui de 29,8, tá? Duas peças também. E aqui eu tenho oito peças de 10cm, todos cortes de 90 graus. Estou usando aqui o metalon de 20 por 20, tá? Na chapa 20. E aqui eu vou usar também algumas tábuas. Então você acompanha aí, no final eu mostro as medidas também da tábua. Então, pra começar, ó, vou usar aqui, esses aqui de 1,30m. E esses aqui de 50,5cm. Todos com 45 graus. Então, vamos lá. Vou começar, vou ter que fazer aqui duas retângulos, tá? Então eu vou fazer primeiro dois L's e depois eu junto um ao outro. Vamos lá. Bom, gente, eu já fiz os quatro aqui, ó. Quatro pecinhas dessa aqui, ó. É uma piele. Então eu pego duas. E faço aqui a junção, tá? Bom, gente, então olha só. Aqui eu tenho um retângulo, né? Aqui ele ficou com 50,5cm. E aqui com 1,30m. Vou precisar de duas peças dessas. Já cortei os L's ali. Vou montar a outra. E já volto aqui, tá? Vou montar a outra e vou encher já as soldas aqui, tá? Então eu já vou voltar com elas prontas pra gente fazer as partes de dentro também. Pronto, gente. Eu já fiz aquele lá. O outro tá aqui, tá? Já esmerilhei também, ó. Então, agora vamos fazer a parte interna aqui da estante. Vou colocar esse aqui, ó. Quarenta e seis centímetros e meio. E a distância dele aqui é essa distância aqui, ó. Então eu vou utilizar eles, esses aqui, só pra medir exatamente a distância. Tchau, tchau, tchau. E agora mais dois pedaços de 32cm, dessa vez com esses pedaços aqui de 15,5cm. Bom, gente, então agora eu vou encher essas soldas aqui, esmerilhar e já volto pra gente e colocar elas ali, tá? Pode encantar assim, por enquanto, tá? O vazio é aqui, esses pedazinhos aqui. E agora eu vou colocar esses dois eles. Tem o menor e o maior, né? O menor vai ficar aqui. E o maior vai ficar aqui, ó. Então vamos lá, vamos pra só. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Bom, gente, lá aqui, ó, tem 50cm e meio. A altura aqui tem 1,30cm e aqui de largura tem apenas 14cm, tá? Ela aqui vai ser uma divisória. Pode ser usado como um bazinho, tá? Pode ser usado com temperos, condimentos, vai ser pra uma cozinha. Pode ser usado como quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma